Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né gente? Eu espero que todos estejam bem e o mais importante que todos nós sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E hoje Nini tá muito feliz, viu gente? Muito obrigada aí pelos 10 mil inscritos, tô muito feliz mesmo, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. E hoje, gente, eu tô com uma receitinha deliciosa aqui pra vocês, que vai só dois ingredientes, tá? Uma goiabada e uma caixinha de creme de leite. Antes, gente, eu queria mostrar esse presentinho aqui, ó, que eu ganhei, tá? Uma pessoa veio de Salvador e aí trouxe pra mim, eu tô mostrando aqui no canal, tá bom? Olha só que linda, uma lembrancinha. Tô mostrando aqui pra vocês verem, tá? Um beijo, obrigada e vamos à nossa receitinha. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Já abri ela aqui, ó. Pronto, gente, já coloquei aqui a goiabada, tá? Agora, eu vou acrescentar aqui o creme de leite, aí eu vou bater no liquidificador, tá? Pronto, gente, ó, já bati, ó, ó. Tá vendo como é que ficou? Aí, quando você for colocar na geladeira, gente, ele vai ficar mais durinho, tá? Ó. Ai, eu adorava comer goiabada com creme de leite, gente. Nossa. Oi, pessoal, vocês estão de volta. Tá aqui, gente, ó, como é que ficou, ó. Ficou uma delícia, gente, isso aqui. Uma delícia, ó. Maravilhoso, gostoso mesmo. Experimentar aqui um pouco. Fica muito gostoso, gente, não fica muito enjoativo. Uma delícia. Espero que vocês estejam gostados dessa receitinha. Faça aí, que é, ó, delícia, viu? Obrigada aí, mais uma vez, pelos 10 mil inscritos, tá? Nini tá muito feliz. Coração, um beijo. Não deixe de se inscrever. Não deixe de deixar bastante like aí, tá bom? Um beijo. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima.